E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, sou teu professor de arte, sou um homem branco, estou vestindo um tênis amarelo, uma calça na cor marrom, uma camiseta na cor magenta do projeto para a Enem 2022, uma jaqueta jeans, uso barba, um óculos com armação preta, tenho cabelo castanho claro. Estou acompanhado hoje aqui das nossas intérpretes, a Lucimé e a Suzana, e juntos teremos a nossa aula de hoje sobre movimentos de vanguarda europeia. Vamos lá? Começando aqui, trouxe para vocês um slide para a gente entender esse período da história do qual nós estamos falando. Eu aconselho vocês a acompanhar as nossas aulas que estão disponíveis aqui no YouTube, na TV Seduc, desde a primeira aula onde tratamos da leitura da imagem até o dia de hoje. E para que possamos aqui nos situar, estamos aqui falando dessa transição do período entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós falamos na nossa última aula sobre o barroco e o rococó e ainda temos alguns movimentos muito curtos neste período. Nós vimos ali o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, arte nouveau e arte décor. Também são movimentos que fizeram parte aqui dessa transição. Este período, pessoal, ele ficou marcado por uma série de acontecimentos no mundo que, obviamente, interferiram na estética, na construção da produção artística. Nos primeiros anos, como diz ele embaixo, nos primeiros anos do século XX, a sociedade inventava e enfrentava uma série de mudanças com os adventos da Revolução Industrial, da Primeira Guerra Mundial. A população ainda estava se acostumando com os processos de industrialização, descobertas científicas, progressos culturais, entre outros acontecimentos. Este slide aqui está muito bacana para a gente poder pensar os movimentos de vanguarda europeia. Vocês, certamente, já conhecem alguns destes artistas que eu trago aqui para vocês. Vocês, obviamente, já viram algumas destas obras aqui. Este slide, gente, ele apresenta toda essa transformação que nós tivemos durante este período, então, da chegada da Idade Contemporânea. Os movimentos de vanguarda, e é importante que a gente possa entender que a vanguarda, esse movimento, esse termo, significa aquilo que vem à frente. Significa o novo. Então, como nós vimos ali, da pré-história até a Idade Moderna, nós tivemos uma série de acontecimentos que, por vezes, a arte voltava, resgatava aqueles conceitos clássicos, padrões clássicos, estéticos, e, às vezes, a arte ousava. Até este período aqui, até o Renascimento, ali, mais ou menos, nós tivemos o domínio da igreja sobre as expressões artísticas, o que delimitava a produção estética, então, dos artistas. A partir da chegada da Idade Contemporânea, estes movimentos de vanguarda, eles ousaram em outros padrões estéticos. E hoje, a nossa aula de hoje, ela é um resumão resumão de todos estes movimentos, ou, melhor, dos principais movimentos de vanguarda. Então, vamos lá. Aqui neste slide, eu já apresento para vocês ali, nós temos o Monet, nós temos o Salvador Dalí, nós temos aqui o Picasso, nós temos o Van Gogh, vários artistas que vocês já conhecem. O objetivo da nossa aula hoje é que vocês possam compreender os principais movimentos de vanguarda, os principais artistas destes movimentos e as principais obras, então, destes movimentos de vanguarda. Vamos passar aqui e começar pelo impressionismo. O principal artista do movimento impressionista, Claude Monet. Nós temos aqui um autorretrato dele. E o impressionismo, gente, ele foi uma corrente francesa com ênfase na pintura, que ocorreu no momento da chamada Belle Époque. Ali por volta de 1871, 1914. Essa vertente, ela teve um papel muito importante para a renovação da arte do século 20. Foi um movimento propulsor das vanguardas europeias. Então, nós temos aqui duas das principais obras do impressionismo. E é interessante pensar, olhar para essas obras, fazer aquela leitura de imagem que eu indiquei para vocês lá na nossa primeira aula, procurem aí no YouTube, para que vocês possam entender qual é a característica estética do impressionismo. Outro fator importante aqui é que, até agora, nós estamos falando de momentos da história da arte e analisando a arquitetura, toda a produção cultural e artística desta época. Estes movimentos de vanguarda, eles interferem justamente na técnica da pintura, principalmente com ênfase na pintura. É claro que também se manifesta na literatura. É claro que também se manifesta no teatro, na música, na escultura. Mas a ênfase aqui é a pintura. E se a gente observar essas duas telas que eu trago aqui, a primeira delas, Impressão, Nascer do Sol, do Claude Monet, é a tela que deu abertura ao movimento impressionista. Observem as pinceladas e o que essa tela traz enquanto narrativa. Nós temos aqui, gente, um advento muito importante, que é a saída do artista de dentro do ateliê e indo para a rua capturar paisagens. E essa pintura, ela parece uma foto fora de foco. Ela tem uma pincelada manchada. Ela não se prende em detalhes. Justamente porque, neste momento, o que interessava para a pintura era captar a luz do sol e o quanto essa luz do sol interferia nas paisagens. Vamos chamar a câmera aqui para outra tela, que é o Jardim do Monet, onde nós temos ali uma ponte, temos algumas plantas sobre um lago. E observem que a inserção do sol nessa paisagem ela cria uma diversidade de tonalidade no verde, nas cores das plantas, das flores que estão no lago. Ou seja, o movimento impressionista, portanto, ele fica marcado por esta busca da inserção da luz na paisagem. E como essa pintura tinha que ser uma pintura rápida, era uma pintura que acontecia de maneira muito rápida, porque era na rua observando a luz, ela não se prende a detalhes. Ela é uma pintura manchada, dando a impressão, hoje, para nós, de uma foto fora de foco. E aí nós temos também o expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico de vanguarda ocorrido ali no início do século XX, no contexto que envolveu a Primeira Guerra Mundial. Seu principal representante é Edward Mutch, o autor da famosa obra O Grito, que virou meme e a gente muito já distribuiu essa figurinha aí nos grupos de WhatsApp. Nós temos aqui um autorretrato do Mutch e, por este autorretrato, a gente já consegue observar as características do expressionismo. Percebam que é uma outra característica de pincelada aqui. Nós temos uma outra forma de colocar a tinta sobre a tela, de passar o pincel, deixando marcas registradas, marcas expressivas, como diz o nome do movimento. Observem essas duas obras aqui. O Grito, então, que foi a obra que eu citei ali na apresentação do movimento. Certamente vocês já conhecem, tem várias figurinhas por aí. Aqui nós estamos apresentando na tela para vocês uma obra do Brasil aqui, do Portinari, que é Os Retirantes. Também é uma obra... Acho interessante sempre a gente fazer esse recorte e trazer para o Brasil de como esses movimentos interferiram aqui. E as nossas próximas aulas vão fazer esse recorte, vão falar do modernismo aqui no Brasil. Mas aqui, olhando para os movimentos de vanguarda, olha aí o Grito, do Mutch. Então, são duas obras que eu deixo com vocês para falar de expressionismo. Edward Mutch com o Grito e Os Retirantes do Portinari. O Surrealismo, pessoal, ele foi um movimento que trazia a valorização da fantasia, da loucura, trazendo uma utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente. Então, esse foi um movimento marcado pelas teorias de Freud, de toda essa pesquisa que estava acontecendo neste período da história, tratando da saúde mental, pesquisando sonhos. Os artistas sonhavam, acordavam e traziam para a tela toda essa coisa surrealista que Salvador Dalí, um dos principais artistas deste período, muito bem registrou para nós aqui nesta obra que se chama A Persistência da Memória, pintada em 1931, portanto, obra de Salvador Dalí. E aí nós temos ali um relógio, relógios derretendo, nós temos um relógio com formigas em cima, trazendo essa questão do tempo, essa coisa de um tempo que se esvai, quer dizer, super surrealista, assim como o René Magritte, outro grande artista deste movimento, que apresenta para nós a obra Os Amantes, onde dois sujeitos encapuzados se beijam, se tocam, sem identificar a sua identidade. E percebam que aqui a pincelada é bem distribuída, não aparecem as marcas do pincel como nas obras expressionistas. Aqui no Expressionismo nós temos essa coisa marcada, como Van Gogh também nos apresenta. Nós temos as cerdas dos pincéis, a tinta misturada, e já no Surrealismo a tinta corre pela tela. Tu não percebe a marca do pincel, porque o que interessa aqui é a narrativa, que é essa coisa surrealista de fato. Outro movimento muito importante foi o cubismo. Quem protagoniza ali junto com o Braque é o Pablo Picasso. E o cubismo trata de um movimento artístico revolucionário. A principal característica é a observação da realidade sobre diferentes perspectivas envolvendo a geometrização das formas e a ruptura com a representação. Então, a principal característica, resumindo, do cubismo era conseguir levar para uma superfície bidimensional diferentes olhares da imagem. E aí, olha só. Aqui, olhando essas obras, nós conseguimos perceber este recado do cubismo. A Menina com Bandolim, do Pablo Picasso, uma obra de 1910. E tu percebe essas formas geométricas criando a imagem. Não é uma representação realista de uma menina com bandolim, com um instrumento musical. É uma representação que geometrizou, ou seja, observou de vários ângulos essa figura e trouxe ela para uma estrutura bidimensional. Guernica, outra obra muito importante do Picasso, já apareceu várias vezes no Enem, porque trata de um momento histórico, de uma invasão de uma cidade espanhola. É uma obra de 1937, também totalmente geometrizadas, figuras separadas, divididas, apresentando essa invasão. Vamos falar sobre o futurismo? Este movimento, pessoal, ele representou também na literatura e na poesia, nas imagens, a valorização da tecnologia. Nós estamos falando de um movimento que se espraia ali em 1909, mais ou menos. E o principal artista foi o Luigi Russolo. Um movimento, então, que vem para falar da industrialização. É um período em que a gente começa a ver veículos, que a gente começa a ver industrialização na produção, nas empresas, nas indústrias. A gente começa a ver a chegada da máquina a vapor, enfim. E essa industrialização, esse avanço tecnológico é retratado aqui nas artes por este movimento. E observem essas duas imagens que eu trago para vocês. Dinamismo de um automóvel, do Russolo, e Velocidade Abstrata, do Giacomo Bala, outro grande artista do movimento futurista. Lá de 1913, a Velocidade Abstrata. Olhando para essas imagens, nós podemos perceber aqui, primeiro, a característica estética de cores fortes, marcantes, predominando essas cores quentes, em destaque. E nós conseguimos olhar para a narrativa das obras, o movimento. Você percebe movimento nessas obras. Você enxerga formas que dão sentido e direção. Você enxerga movimento aqui retratado, que é justamente o objetivo do movimento futurista. Retratar esse acontecimento histórico do avanço tecnológico. O Dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico, pessoal, cujo lema era a destruição da imagem e também a criação. Esse é um movimento muito legal, particularmente eu gosto bastante, acho muito interessante o que propôs o Dadaísmo. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas que nós vimos antes. E tinha um caráter ilógico. antirracionalista e de protesto. Então, nós estamos falando de um movimento que acontece ali por volta de 1912, 14, pós Primeira Guerra Mundial, o mundo em guerra, todos esses acontecimentos afetando a vida da humanidade. E os artistas em determinado momento param e olham não, só um pouquinho, nada faz sentido. Então, aqui a arte também não vai fazer sentido. Não vou ficar aqui pintando paisagem. É anti-arte. É uma arte que retrata... Interessante olhar para isso daqui, porque nós vamos falar futuramente da arte contemporânea. Que ela vem com a performance, ela vem com inúmeras linguagens e formas de se expressar. E lá no dadaísmo nós já enxergávamos isso. Tem um exercício que provavelmente tu já fez em tua aula de literatura ou de artes, que é a construção de uma poesia dadaísta. Mistura um monte de palavras dentro de um saco, sorteia essas palavras em uma ordem aleatória e constrói uma poesia justamente porque o dadaísmo tem essa característica, tinha esse interesse de desconstruir, de desmontar. Então, como nós vimos aqui no conceito, ele era... Trazia esse conceito de a destruição também é a criação. Anti-racionalista, de protesto. E aí a gente observa aqui a fonte do Duchamp, que, assim como a Mona Lisa, é uma imagem muito reproduzida. A fonte, ela foi para a exposição, então, por Marcel Duchamp. Ou seja, ele pega um mictório, vira ele ao contrário, coloca uma assinatura que não é dele, leva para uma exposição e ela entra. Ela é aceita numa galeria. E isso questiona, isso rompe com os padrões de arte da época. Como que um urinal, como que um mictório, vira uma fonte em exposição. Esse conceito dadaísta também aparece. E é legal, escolhi para trazer para vocês, além do Duchamp, a Hannah Hock, que é uma artista mulher. Porque o movimento dadaísta, ele teve muitas mulheres protagonizando este período da arte. E isso é interessante. Às vezes a gente procura registros das mulheres na história da arte, assim como outras referências, e a gente não encontra. Muitos artistas foram silenciados pela história, principalmente quando eram mulheres. E o movimento dadaísta deu esse protagonismo. E a gente enxerga aqui a Modern Shaw, que é uma obra da Hannah Hock, de 1916. E é uma obra que questiona essa questão de padrões estéticos, da beleza. Coloca ali as figuras femininas. É uma colagem. E o interessante do dadaísmo é isso porque a arte contemporânea, a partir de 1960, ela traz outras linguagens que lá no dadaísmo, em 1916 já apareciam, como a performance, a colagem, a intervenção. É uma obra que está questionando essa padronização dos corpos femininos. Tem ali uma cintura apertada por espartilho. Imagens de rostos também desfigurados, construídos por imagens de recorte. Então, um movimento que ficou marcado e que revolucionou muito na história da arte. E aí a gente chega na arte contemporânea. E eu não trouxe muitas informações para vocês, porque aqui nós vamos ter uma aula específica, certo? Mas para que possamos entender, então, dentro deste resumão da aula de hoje, os movimentos de vanguarda europeia, os principais movimentos de vanguarda europeia, os principais artistas e as principais obras. Impressionismo, Expressionismo, Surrealismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, até a chegada da arte contemporânea, que a gente vai ver mais à frente. Vamos agora para a nossa questão do Enem. Como que pode aparecer essa questão dos movimentos de vanguarda no Enem? Nós temos aqui uma questão com palavras... Vamos lá, vamos ler aqui lentamente. Beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. Este fragmento da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswaldo de Andrade, revela a influência de uma corrente de vanguarda europeia no modernismo. Marque-a. Será que a alternativa A, o futurismo, pela exaltação, a velocidade, a tecnologia automotiva? Alternativa B, é o surrealismo? Pois as imagens insólitas apresentadas parecem ter sido extraídas do sonho ou do inconsciente do narrador. Alternativa C, cubismo? Já que somente parte dos objetos da paisagem são descritas, a imagem é fragmentária. Ou alternativa D, expressionismo? Pela caricaturização, pela deformação da imagem através do exagero? Alternativa E, dadaísmo, pois o significado do texto é nenhum, já que as ideias estão misturadas ao acaso. Olha só que interessante, essa questão traz um resuminho dos movimentos, nos coloca a pensar sobre a característica de cada um dos movimentos e nos revela a alternativa correta, que é a letra E, dadaísmo. Então, pessoal, vamos agora para a nossa questão do Enem. Vamos ver como que pode aparecer os movimentos de vanguarda europeia em uma questão. Olha só, vamos ler aqui atentamente. Beira amarávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas sem sol, losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. Este fragmento da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswaldo de Andrade, revela a influência de uma corrente de vanguarda europeia no modernismo. Marque-a. Será que é o futurismo pela exaltação à velocidade e à tecnologia automotiva? Surrealismo, alternativa B, pois as imagens insólidas apresentadas parecem ter sido extraídas do sonho ou do inconsciente do narrador? Alternativa C, cubismo, já que somente partes dos objetos e da paisagem são descritas. A imagem é fragmentária. Alternativa D, expressionismo, pela caricaturização, pela deformação da imagem através do exagero. Ou é alternativa E, dadaísmo, pois o significado do texto é nenhum, já que as ideias estão misturadas ao acaso. Então, pessoal, olha que interessante. Essa questão do Enem, ela traz um resuminho de cada um dos movimentos de vanguarda, nos faz pensar sobre a principal característica de cada um destes movimentos. E aí, pedindo aqui para a câmera cortar, para o trecho que nós lemos, que nós lemos, beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas Maria Sem Sol. Lusangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. Alguém entendeu? Não, né? Então, a alternativa correta é a E. Este fragmento tem influência do movimento de vanguarda dadaísta aqui no nosso modernismo, pois o significado do texto é nenhum, já que as ideias estão misturadas ao acaso. Marca a alternativa E, que não vai ter erro. Para encerrar nossa aula aqui, quem gostou, quem gosta do assunto movimentos de vanguarda europeia, e quem não gosta também, precisa estudar, busca lá. Na Netflix nós temos o filme Meia Noite em Paris, um filme sensacional, super divertido. Visita vários movimentos, dialoga com artistas. E o livro que a gente sempre usa aqui para preparar nossa aula, História da Arte da Graça Proença. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de arte sobre movimentos de vanguarda europeia. Até a próxima!